Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de leitura dos salmos. A leitura dos salmos eu transmito aqui nos meus endereços telemáticos. Arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7, 9, 19. Você vai ao Youtube com mais de 9.700 vídeos à sua disposição para uso com responsabilidade. Vai ao blog, Instagram e Facebook. Eu estou transmitindo uma leitura da Bíblia Sagrada de 1969 da Sociedade Bíblica do Brasil. Inclusive, é um trabalho de evangelização. Salmo 19 A excelência da criação e suas leis. Salmo de Davi para o cantor Mor. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles, pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu leito e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo. E em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Espurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo para que, se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Salmo de Davi para o cantor Mor. Oração pelo rei na guerra. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor! Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Salmo 21 a partir deste momento. Salmo do Rei Davi para o cantor morre. Deus louva retificando. Davi louva a Deus pela vitória. O Rei se alegra em tua força, Senhor e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos seus lábios. pois o provês das bênçãos de bondade pões na tua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe adeste com longura de dias para sempre e eternamente. grande é a sua glória pela tua salvação de honra e de majestade o revestiste pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face porque o Rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares o Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens porque intentaram o mal contra ti maquinaram um ardil mas não prevalecerão. Portanto tu lhes farás voltar as costas e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te Senhor na tua força então cantaremos e louvaremos o teu poder. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês El Shaddai também do hebraico significa Deus onipotente Deus todo poderoso ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja católica Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando pedimos algo quando suplicamos sim, não ou espere a resposta que for melhor ele nos dará pois afinal de contas é o nosso divino pai eterno o nosso pai das misericórdias como diz o apóstolo São Paulo ou como disse Jesus nos evangelhos Aba nosso papaizinho do céu até na terra um não do pai é uma coisa boa para o filho imagine do nosso divino pai eterno e agora eu clamo do aramaico Maranatá como dizemos nós católicos ou Maranata como dizem nossos irmãos separados os evangélicos ou protestantes não importa a pronúncia o significado é o mesmo vinde Senhor Jesus vem Senhor um dia ele voltará e será o juízo final quem crer e for batizado viverá para sempre com corpos glorificados todos os que se salvarem terão corpos glorificados algo inenarrável inefável numa outra dimensão numa outra realidade seremos como anjos de Deus como o próprio Jesus ressuscitado quando ele atravessou paredes mudava sua feição não necessitava de alimento podia comer ou não não haverá mais doença não haverá mais tristeza já imaginaram isso é inenarrável portanto creia nesse amor incomensurável incomensurável o Deus que se humana e morre na cruz por nós como cordeiro santo depois ressuscita e acende ao céu onde está à direita do Pai celestial como nosso sumo sacerdote eterno como nosso irmão primogênito como nosso intermediador perdão senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos e omissões imitei a vida eterna meu Jesus eu quero a vida eterna convosco arroba paulo roberto maciel maciel sete nove dezenove a vida